Se você já jogou God of War, com certeza conhece a maior parte das histórias que eu conto aqui, pelo menos um pedaço delas. Mas e aí, até que ponto a mitologia mostrada nos jogos é fiel ao que foi contado pelos poetas gregos lá atrás? O melhor jeito da gente descobrir é analisando as passagens do jogo. E para começar, a cena de abertura de God of War 3, quando os titãs, liderados por Gaia, escalam o Monte Olimpo para acabar com a vida dos olimpianos. É uma cena bem rapidinha, mas cheia de detalhes para a gente comentar. Então, bora para a análise. O jogo começa com a narração de Zeus, todo ameaçador, convocando os irmãos para a batalha. E olha aí, ele continua lembrando da Grande Guerra, a Titanomaquia. Olha só as palavras que ele usa. Uma vitória que terminou na Grande Guerra e nos trouxe o reino do Monte Olimpo, o que faz todo sentido. Com isso, ele está querendo lembrar os irmãos da lealdade que eles devem ao rei do Olimpo. Não que eles precisassem ser lembrados disso. Desde a vitória na Titanomaquia, os dois, tanto Poseidon quanto o Hades, se tornaram muito leais aos Zeus. Sério mesmo. Mais do que irmãos, brothers. É que a gente tem essa ideia meio equivocada de que o Hades era um cara recalcado que invejava os dois irmãos secretamente conspirando contra eles. Tipo o Hades da Disney, sabe? Então, tá errado. Essa foi sim a ideia usada na animação de 97, mas ela não tem muito a ver com os mitos gregos. Hades e Poseidon foram engolidos por Cronos assim que nasceram, e só conseguiram sair dali de dentro com a ajuda do Zeus. Depois, cada um deles ainda foi presenteado com um reino inteirinho para chamar de seu. Mesmo que o mundo dos mortos não fosse exatamente um reino bonito e agradável, ainda era um grande reino. E Hades aceitou a tarefa de governá-lo com muita honra e lealdade. Então, claro que em momentos de necessidade, como esse, Zeus poderia contar com a ajuda dos irmãos. Inclusive, foi o que aconteceu na batalha contra os gigantes, a Gigantomachia. E aí nós temos os titãs subindo ao Olimpo. E eles precisam, literalmente, escalar a montanha. O que dá uma ideia da altura quase que inalcançável da morada dos deuses. Vale a pena lembrar que o Monte Olimpo existe de verdade e fica ali na região da Tessália, pertinho do Mar Egeu. São quase 3 mil metros de altitude e é, inclusive, a maior montanha da Grécia. Mas claro que nas histórias ela era muito mais alta, inexplicavelmente alta. Agora dá só uma olhada nesse titã azul. O segundo que aparece escalando é o Oceano, o mais velho dos filhos de Gaia. É curioso que ele esteja aí junto com os irmãos. Na real, a gente sabe pouquíssimas coisas sobre ele. Mas pelo pouco que a gente sabe, dá para inferir que ele não participou da titanomaquia. Ele não tomou partido, pelo menos não oficialmente. Ficou em cima do muro. Tanto que não foi aprisionado no Tártaro. Pelo contrário, o Zeus permitiu que ele mantivesse os seus palácios no fundo do mar. Mas isso meio que combina com um diálogo que aparece no segundo livro de Gora Foar. Sim, os jogos também têm versões em livro e tem muita coisa bacana por lá. Nessa passagem, o Poseidon diz que o oceano está subindo novamente, desafiando seus domínios. O que dá a entender que mesmo que não tenha lutado ao lado dos titãs, o oceano é sim uma ameaça. E talvez por isso tenha atendido ao chamado de Gaia. Na história do jogo, ele também é o titã dos relâmpagos, o que explica esses raios pulsando pelo corpo dele. Uma coisa interessante que eu encontrei é que o personagem quase foi usado antes em Gora Foar 2. Seria uma criatura toda à base de água, parecida com uma das formas do Poseidon no terceiro jogo. Mas tudo isso foi descartado. O titã que aparece logo depois é o Persis, o deus da destruição. Ele não é um dos doze primordiais. Na verdade, é um dos filhos de Crio, então neto de Gaia. A aparência dele lembra dos demais titãs do jogo, só que coberto por fogo. Tem até um vulcão saindo ali das costas dele. Eu não encontrei nenhuma descrição física dele nos mitos gregos. Mas o Exíldo, surpreendentemente, disse que o Persis era preeminente entre todos os homens em sabedoria. Então é bem provável que essa aparência monstruosa seja um exagero. Sobre os outros titãs, tem um que aparece bem rapidinho, de costas, antes do oceano. Um titã cor de areia. Parece ser Iperion, que é o pai do deus Sol Helios. De novo, a gente não sabe quase nada sobre ele. Que nem tem um mito próprio, nem nada do tipo. Mas no cânone de God of War, até que ele foi bem desenvolvido. A história conta que Gaia concedeu a ele a energia cósmica dos fogos do Olimpo, de onde vem o poder do Sol. Depois, essa mesma energia foi passada para o Helios. Tem mais um titã que aparece no vídeo. É lá no fim. Mas já vou falar sobre ele agora. Olha aí. É o Epimeteu, um dos filhos do Japito. A cena é bem rápido e logo chega o Poseidon e derruba o cara montanha abaixo. Mas é interessante a gente falar sobre ele. Primeiro porque, nos mitos gregos, o Epimeteu não lutou ao lado dos titãs. Pelo contrário, ele e o Prometeu lutaram do lado dos deuses, traindo a própria família. Inclusive o Atlas, que era irmão deles. Então não faria muito sentido o Epimeteu lutar contra os Olimpianos. Talvez ele estivesse com raiva pelo que aconteceu com a Pandora, que era sua esposa. Gaia é a primeira da fila, a última a aparecer. É ela quem está liderando o ataque com o Kratos ali no ombro. E claro, não poderia ser diferente sendo ela a mãe dos titãs. Apesar disso, ela própria não é considerada uma titânide. Gaia é uma entidade primordial, muito mais antiga e poderosa. Criada pelo Kratos lá no começo de tudo. E sim, faz sentido que ela esteja atacando o Olimpo. Os próprios mitos já contaram essa história. Mais de uma vez ela tentou derrubar Zeus e os outros olimpianos. Até porque não gostava da história de ver os filhos derrotados. A diferença é que dificilmente ela própria atacaria o Olimpo. O caso mais conhecido, que eu já contei aqui no canal, foi do monstruoso Tifão. Um filho que ela teve com o Tártaro exclusivamente para atacar o Olimpo. Essa talvez tenha sido uma das inspirações para essa cena de abertura. É só você trocar o Kratos e os titãs pelo Tifão. A diferença é que no caso dele, todos os deuses do Olimpo, aliás, quase todos, saíram dali correndo. Não foi o que aconteceu aqui. Olha aí os deuses do Olimpo olhando de cima, se preparando para a batalha. Poseidon é o primeiro, seguido pelo deus mensageiro Hermes, o próprio Zeus, e depois o Hades vestindo o elmo da escuridão. Hélios, o deus Sol, também aparece na cena, esperando por sua carruagem flamejante. Beleza! Zeus, Hermes e Poseidon são sim, deuses do Olimpo. Mas e o Hades e o Hélio? O que estão fazendo aí? Além dos três que eu já falei, a composição clássica dos doze olimpianos era Atena, Ares, Hera, Deméter, Apolo, Ártemis, Hefesto e Dionísio. Hades não fazia parte dos doze, porque passava a maior parte do seu tempo no mundo inferior. E acho que o jogo deixa isso bem claro. Enquanto todos os outros deuses são fortes e bonitões, o Hades mais parece um monstro de Silent Hill, coitada da Persephone. Já o Hélios era um titã de segunda geração, sem direito a um assento no Olimpo. Na verdade, depois da derrota dos titãs, ele perdeu todo o prestígio, perdeu até a relevância. E com o passar do tempo, seu lugar como deus do sol foi ocupado por outro deus, o Apolo, esse sim, um deus do Olimpo, filho de Zeus. É interessante que os desenvolvedores do jogo tenham escolhido o Hélios para ocupar esse lugar, que de outra forma teria pertencido ao Apolo, muito mais popular e conhecido do que o Primo Distante. Aliás, se não estou enganado, o Apolo nem chega a aparecer nos jogos. E então os deuses partem para o ataque. O Hélios vai na frente, seguido pelo Hermes e pelo Hades. E claro que cada um deles investe de uma forma diferente, de acordo com seus poderes e atributos. Destaque total para o Hades, é sério, o design dele é muito bom. Daí tem esse momento pai e filho entre o Zeus e o Hércules que está lá embaixo, pronto para o ataque. Aliás, é curioso que o jogo tenha usado o nome Hércules para ele, já que esse é o nome romano, nunca usado pelos gregos. O correto seria Héracles. Mas esse foi um erro que a Disney cometeu muito tempo antes, e ninguém liga, tá tudo bem. O vídeo termina com o Kratos anunciando a sua chegada. O filho bastardo que volta para tomar o lugar do pai. Ou melhor, para destruí-lo. Coisa muito comum nos mitos gregos. Na verdade, esse talvez seja um dos temas mais recorrentes da mitologia. Vale lembrar que o primeiro senhor do mundo era justamente Urano, avô dos Zeus. Até que ele foi destronado e literalmente castrado pelo filho mais novo, o Cronos, que então subiu ao trono como o segundo senhor do mundo. E o Cronos, você sabe, perdeu o posto para o Zeus. E assim a história se repete. O filho que derruba o pai. Seria esse também o destino do próprio Kratos? Agora é com você. Quer ver mais vídeos como esse? Análise de outros momentos ou outros jogos? Deixa aí nos comentários que eu prometo que vou olhar tudo. Um abraço e até o próximo vídeo.